Senhor Presidente, Senhoras e Senhoras Vereadores e Vereadoras, Vereador Guilherme, a questão da luz, da lei de uso e ocupação de solo, aonde é que está, que eu vi um detalhe ali que acho muito importante. Nós temos, isso aqui como se fosse essa folha aqui, o mapa do Estorio 2. Pelo plano diretor, o plano diretor ele está acima da lei de uso e ocupação de solo. O plano diretor que nós temos em vigência, ele determina que toda essa área aqui do Estorio 2 é de uso residencial. Aí vem a luz, a lei de uso e ocupação de solo, ela muda e ela pega essa parte aqui, da testada, dos lotes de frente, ela faz uma supressão na luz, transformando essa área aqui em ZR1, autorizando atividades comerciais. Ou seja, a lei de uso e ocupação de solo está em confronto direto com o plano diretor. E aí, qual que é o meu receio? Eu seria a favor, eu votaria a favor da liberação daquela área ali para corredor comercial, para a área comercial, desde que fosse feito da forma correta, que seria através do plano diretor. Nós tivemos a última lei de zoneamento aqui, que foi aprovada, acho que nessa casa, e teve uma ação direta de inconstitucionalidade, e aí algumas pessoas investiram naquele local, e essa lei foi declarada inconstitucional. E ao que nós temos observado, há indícios de alteração pontual, que eu não sei se é para atender o interesse público, porque se fosse, teria vindo a primeira alteração do plano diretor. Então, o meu receio, enquanto representante popular, como vossas excelências, é aprovarmos uma lei dessa aqui, que vai valer para o município inteiro, e aí alguém entrar, alguma entidade entrar com uma ação de inconstitucionalidade, provocar o Procurador-Geral de Justiça, e a lei cair depois que vários munícipes fizeram investimento no município de Bauru. Então, já adianto, eu sou a favor da transformação daquele local em área comercial, sou a favor. Mas dessa forma, como está a lei, eu vou votar contra. E na comissão de meio ambiente, eu vou pedir informação. E não adianta virem falar, ah, o Borgo é oposição, o Borgo está travando a cidade, ou faz do jeito certo, que eu não estou nem aí com pressão. Bota a minha foto lá no Facebook para ver se eu estou ligando para a pressão. Vê se isso aí me incomoda. Aliás, o que eu fico incomodado é faltando aí pouco mais de um mês para a eleição e vir fazer benefício ali na tarifa de ônibus, para baixar a tarifa de ônibus. Devo ter cara, eu, né? Devo ter cara de idiota, né? Porque acho que é só pensar um pouquinho que vai, na hora que ligar um negócio com o outro, vai entender o que está acontecendo. Aliás, não é só na passagem, não, de ônibus, tá? Eu acredito que nós estamos passando por um dos períodos mais tristes da história de Bauru. Tristes. Teve gente aqui no passado que tomou pedrada, mas eu temo que é aprendiz. Triste o que está acontecendo. Outra coisa. Por que que não manda... Acabou o assunto da Indurbi, prefeita? E o reequilíbrio do contrato com a Indurbi? Acabou? Não fala mais nada? Não vai ter reestruturação? Não vai cortar os cargos lá de confiança? Para a empresa privada entrar aqui para pagar R$ 259,00 a tonelada, ó... Beleza, rapidão. Estou sabendo que o reequilíbrio contratual com a Indurbi foi negado pela Prefeitura, vereador Chiara. Pagar R$ 259,00 para a empresa privada ali fora ao mês e meio da eleição, beleza. Agora, elevar os R$ 201,00 que a Indurbi recebe, aí não pode. É a empresa de ônibus, é cesta básica, é a empresa de... Ó, eu gosto de deixar registrado na história do município que o que está acontecendo aqui é triste. E quem está perdendo, além do povo, é esse parlamento. Muito obrigado, presidente. e muito obrigado, presidente. Tchau, gente!